Olá pessoal, eu sou o Júlio Souza e nesse vídeo vou compartilhar com vocês a escala do modo E-Óleo. Esse modo tem três alterações. O terceiro grau é menor, o sexto grau também é menor e o sétimo grau é menor. Sendo assim, numa escala de Dó é óleo, nós teremos o Mi bemol, o Lá bemol e o Si bemol e as demais notas serão naturais. Vou mostrar aqui no violão já explicando para você como que faz essa escala. E aí nós vamos partir desse Dó central, o Dó da quinta corda, terceira casa, dedo 1. Nessa corda nós temos três notas, o Dó terceira casa, na quinta corda, o Ré quinta casa, quinta corda e o Mi bemol na sexta casa, também quinta corda. São três notas na quinta corda. E esses são os dedos que eu estou usando, 1, 3, 4. Na corda de baixo, a gente também toca três notas. O Fá, corda 4, casa 3. O Sol, corda 4, casa 5. E o Lá bemol, corda 4, casa 6. Então, corda 4, 3, corda 4, 5, corda 4, 6. E os dedos são 1, 3 e 4. É a mesma digitação da quinta corda. Na terceira corda, nós vamos usar duas notas. O Si bemol, terceira corda, terceira casa. E o Dó, terceira corda, quinta casa. Assim a gente completa uma oitava. Vamos continuar. Segunda corda, nós vamos tocar três notas também. O Ré, segunda corda, terceira casa. O Mi bemol, segunda corda, quarta casa. E o Fá, segunda corda, sexta casa. Dedos 1, 2 e 4. Descendo, nós vamos tocar também três notas na primeira corda. Sol, primeira corda, terceira casa. Lá bemol, primeira corda, quarta casa. E Si bemol, primeira corda, sexta casa. Mesma digitação da corda de cima. Certo? Vou fazer do Dó até esse Si bemol aqui. Dó, Ré, Mi bemol. Fá, Sol, Lá bemol. Três notas em cada corda. Si bemol e Dó. Duas notas só nessa terceira corda. Ré, Mi bemol e Fá. Segunda corda, são essas notas. Sol, Lá bemol e Si bemol. Treina bastante a saída. E faz a volta. E faz a volta. Cheguei no Dó. Tem a sexta corda e tem notas aqui que eu posso usar também. E aí, essas notas são o Si bemol, sexta corda, sexta casa. O Lá bemol, sexta corda, quarta casa. E o Sol, sexta corda, terceira casa. Certo? Aí é legal você fazer do Dó até esse Lá bemol, voltar pro Dó. Fazer até o Sol e chegar no Dó de novo. Faço a volta. Chego no Sol e acabo no Dó. Sempre é bom começar e terminar na tônica, pra você ter a real sensação da modalidade dessa escala. Tá bom? Então é isso aí. Bons estudos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.